Edson Bendito da Silva. Dato do nascimento? No meio de janeiro, 1985. Conta pra mim o que foi treinar. O cara folgou, o que foi? O cara queria estar dando liberdade com a minha mulher. Aí você aqui, fio a faca nisso? E quem cortou a cabeça, você também? Eu. Só isso aí. Sua mulher tem alguma coisa a ver com isso? Eu deixei esperar até ela sair, ela nem viu. O cara estava sediando ela? Estava, com liberdade com ela. Eu vi, esperei ela sair. Quando ela saiu, eu fiz. Não, ela estava na minha casa. Ela não viu não, nada. Viu não? Quando ela chegou, ela estava sangueira. Aí quando ela chegou na porta aqui, já viu sangueira e já correu voltando. Seus artigos? Hã? Seus artigos? Artigos? Artigos, já foi preso alguma vez? Não. Lá na sua terra, nada não? De onde você é? Qual estado? A Lagoas. Na casa aqui, onde ocorreu o homicídio, o pessoal já estava lavando a casa. Aí o sangue, aí o sinal de sangue e tal. E ele matou o cara aqui, deu a primeira facada, a mulher correu. Aí ele deu uma facada no cara e arrancou a cabeça do cara aqui nessa casa aqui. Só que aqui, nós chegamos aqui, a perícia já tinha vindo, já tinha feito a perícia aqui e lavou tudinho. Mas mesmo assim, o senhor está vendo aí, né? Está vendo aí as postas de sangue. Mas já tinha autorizado a lavar a casa onde ocorreu o homicídio. E os documentos, os documentos dele também foram levados pelo pessoal da perícia. É new?